Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinela Cimento, oi Rianne, oi gente, pessoal hoje estou aqui com uma receitinha gente, super simples e fácil para passar para vocês, então se você aí na sua casa não faz lasanha, porque demora ali ao forno, essa dica é para você viu, vamos fazer uma lasanha gente, super fácil mesmo, na frigideira em minutinhos e fica uma delícia, então para dar início a nossa receita, a gente vai estar pegando aqui uma panela ou uma frigideira, a gente pode usar uma panela também viu, então aqui nessa panela a gente já vai começar ligando aqui o nosso fogo, gente é muito simples mesmo, só suja essa panela né Rianne, coloca óleo ou azeite viu gente, um pouquinho do tanto que vocês quiserem, vamos deixar esse óleo esquentar, porque a gente agora vai colocar aqui também ó, um alho amassado, eu amassei com aquele temperinho pronto e vamos começar, assim que ela esquentar a gente vai bem quentinha, fritando esse alho eu volto com vocês, então pessoal nossa panela já está bem quente, nosso alho fritando, aqui junto a gente vai colocar, eu tenho aqui uma cebola né, grande picada e um pimentãozinho pequeno, a gente já coloca aqui também, olha, já começa a subir aquele cheiro né gente, e agora gente, nosso molho com meia barra de carne moída né, eu tenho 500 gramas de carne moída né, para laver essa carne, a gente vai colocar ela aqui também ó, para a gente dar aquela refogada boa, então vou só envolver bem aqui e a gente mostra para vocês, pois é pessoal, e o temperinho aqui gente, é totalmente ao gosto de vocês tá, então aqui agora também eu vou estar colocando um pouquinho de pimenta ó, pimenta do reino, vou colocar por causa das crianças, cominho né, também eu gosto, a gente coloca um pontinho bom, páprica defumada tá, para dar aquela corzinha, e é isso, agora aqui a gente vai deixar isso refogar muito bem, vai criar aquela aguinha né, e depois a gente volta mostrando o outro passo para vocês, então ó pessoal, já tem uns 5 minutinhos que tá aqui fervendo, olha, já criou aquela aguinha né, que solta da carne, tá um cheiro maravilhoso aqui, e agora gente, eu vou colocar aqui, esse temperinho famoso, que todo mundo gosta de carne, um sazão aqui, e também a gente vai colocar um sachê de molho tá, o molho aí da sua preferência, aqui eu tenho esse de manjericão, que é delicioso, pode colocar o sachêzinho todo, que a gente quer bastante, um molho bem suculento né, sim, é para cozinhar a massa do nosso macarrão, então ó, agora aqui também eu vou colocar uma xícarazinha de água, e a gente vai deixar isso aqui ferver, olha, vai ficar aquele molho bem gostoso, bem suculento ó, assim que ferver estiver prontinho, aí a gente volta, então ó pessoal, o nosso molho tá pronto, é bem assim mesmo, viu pessoal, bem suculento, agora eu vou desligar o fogo por enquanto, e a gente vai dividir ao meio isso aqui, tá, vamos deixar só um pouquinho no fundo aqui da nossa frigideira, que é para a gente fazer a montagem da nossa lasanha, tá bom, vou só tirar aqui rapidinho, então ó pessoal, eu tirei bastante, mais que a metade né, Rihanna, e agora gente, eu tenho aqui esse macarrão, que ele já é ó, aquele que vai direto ao forno, tá, não precisa a gente ferventar ele não, e a gente vai fazer aqui a montagem da nossa lasanha, tá, a gente coloca aqui o tanto que dá, se não dá todo inteiro, a gente vai quebrando assim ó, já quebrei aqui pela metade ó, e a gente vai cobrindo totalmente aqui em volta, já mostro. Coloquei tudo aqui né, em volta, agora a gente vem ó, com presunto, gente, eu tenho 500 gramas de presunto, 500 gramas de queijo, que eu ó, piquei, fica mais fácil, eu acho que assim, até economiza mais né, Rihanna, rende muito mais você fazendo dessa forma, picadinho, do que colocar aquele pedação gigante inteiro ó, coloca bastante, quer dizer, a gosto né, Rihanna, se gostar, se quiser, e também vou colocar aqui um pouco de queijo, ralar, tá, eu também já ralei, que eu gosto mais assim também ó, e a gente volta com um pouquinho do molho novamente, pra gente colocar mais uma camadinha de macarrão, então ó, tá ótimo né, pra ir pro meio, deixa o restante pra gente finalizar. Colocamos o molho, mais um pouquinho aqui ó, vai dar ruim isso Rihanna? Não, não tem como dar ruim né pessoal, então ó, super prática mesmo, deliciosa, ó, agora aqui a gente vai voltar com o macarrão tá, colocando aqui novamente, espalhe bem, pra encorpar bem o macarrãozinho que tá ali embaixo, e ó, vamos com mais uma camada de macarrão, então vou arrumar aqui novamente, pra vocês verem como tá ficando. Então ó pessoal, coloquei aqui a outra camada, então gente, ó, foi um pacotinho de 200 gramas, tá aqui tudo, duas camadas né, da nossa lasanha, e agora a gente faz ao contrário, a gente coloca a primeira carne moída, que é pra ir encorpando aqui esse macarrão, e depois a gente coloca o presunto e o queijo, ó, foi a continha. Uma panela grande, não precisa ser uma frigideira, literalmente, né Rihanna? Uma panela, em qualquer panela dá pra fazer, foguinho baixo, então é lasanha aí sem forno, bem prática mesmo, olha, vai ficar bem suculenta, nossa carne foi toda, e agora a gente finaliza aqui com o presunto e o queijo, vamos jogar aqui mais presunto, ai que delícia, tá um cheiro gente, então é um almoço aí rápido, almoço ou jantar aí que vocês podem fazer aí rapidinho, quem não quer, ou não tem forno, às vezes tá com problema, aí né, use a panela, a gente faz na panela mesmo que dá tudo certo, olha, bastante, incorporar bem aqui os cantinhos, e vamos colocar agora a mussarela, que é o mais importante agora, e olha que lindo que vai ficando, imagina isso aqui, agora que esse queijinho aqui derretidinho, Nossa, olha, bastante, que a gente quer ela bem bonita, né Rihanna? Bem encorpada, e como tudo termina em orégano, né Rihanna? Não pode esquecer do orégano, vamos finalizar aqui agora, salpicando um pouco de orégano, olha isso gente, linda né? Tá ótimo aqui, vamos colocar um pouco de orégano por cima, olha isso, e agora gente, fogo baixo, tá? Lica o fogo baixinho, pode deixar ela aí, pra ela ir emolecendo o macarrãozinho, incorporando bem ao molho, né Rihanna? Sim. Então é isso, agora aqui a gente vai tampar, como a minha tampa aqui é pequena, aquela que tava aqui, eu pego uma forma mesmo, tem uma forminha aqui, daí Rihanna? Pronto, eu vou colocar essa forminha aqui, gente, ó, pronto, foguinho baixo, pronto, assim que derreter essa mussarela, a gente volta com vocês, tá bom? Então ó pessoal, dez minutinhos que tá aqui, então agora ó, uau, olha isso gente, então assim, agora o ideal é a gente desligar aqui o fogo, e deixar ela por uns quinze minutinhos, dez minutinhos, aqui esfriando, que ela vai encorpando mais ainda, tá bom? Então vou deixar aqui, já desliguei, e aí a gente volta só mesmo pra vocês verem como ficou. Então pessoal, aqui está, né? Deixei ela aqui, ó, você vê que ela já tá mais fria um pouco, já deu aquela incorporada, eu até tava cortando aqui, né Rihanna? E olha, vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem, que já tá bem molinha, ó. E é isso, o cheiro tá maravilhoso, vamos tirar aqui esse pedação aqui, bem generoso, olha isso gente, só olha, né Rihanna? Nossa. Olha que delícia que tá isso aqui, deixa eu colocar aqui, gente do céu, olha isso maravilhoso, que maravilha, gente, olha, macarrão molinho, né Rihanna? Bem molinho, um cheiro maravilhoso, e eu tô aqui babando, e vou experimentar. Gente do céu, isso tá maravilhoso, perfeita mesmo, tudo no ponto, né? E o sal a seu gosto, é claro, mas cor perfeita mesmo. Então olha, façam isso, vocês não vão se arrepender, uma receitinha aí deliciosa, prática, rápida, né? Uma panela, a única panela que você sujou, e é isso, então espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque vale muito a pena, né Rihanna? É isso, meus amores, fica com essa imagem linda de hoje, até os próximos vídeos, beijo meus amores! Fui! Fui!